Olá meu povo, minha pauva! Hoje eu trouxe a maquiagem dos anos 40. Eu vou começar aplicando aqui esse hidratante aqui da Nivea só pra lembrar vocês que é importante pegar sempre com uma espátula, tá? Olha a quantidade que eu vou usar pro meu rosto todo, aí eu passo aqui e daqui eu passo no meu rosto, tá? Pra não colocar a mão dentro do creme. Enquanto eu vou espalhando aqui, eu vou ler pra vocês as características dessa época dessa década, no caso, né? Então, o site eu vou deixar aqui na descrição, como eu deixei no vídeo anterior e vou ler aqui a descrição que está nesse site, caso você queira acessar, o link vai estar aqui embaixo senão é só você prestar atenção. Enquanto o hidratante segue aqui no meu rosto, eu vou ler a característica dessa década pra vocês. Bom, anos 40. Olhos armados de guerra. A hora é a vez das fêmeas fatais. A beleza sinônimo de saúde era considerada um dever nacional. Os efeitos da guerra abalaram o mundo e o mercado de cosméticos teve uma queda em função à falta de matérias-primas. A graxa, que era usada para as botas, servia como máscara de cílios e como tintura para as sobrancelhas. O carvão era usado como sombra de pálpebras e as pétalas de rosas embebidas em álcool produziam um blush líquido da era vitoriana. Ao longo de todo o conflito, as estrelas usavam cabelos longos, que é esse long bob que voltou à moda agora, e um modo de espremer a feminilidade numa época que muitos outros meios não eram acessíveis. Então, conforme a minha pesquisa aqui, era uma década de racionamento devido ao período da guerra. Foi um período que as mulheres tiveram que ir para a rua, começar a trabalhar, né? Então, tentava-se usar os produtos que se tinha em casa, tentava fabricar os seus próprios produtos e tentava racionar no máximo o número da quantidade de produtos. Então, enquanto termina de secar aqui, eu vou só falar aqui para vocês que eu vou começar passando uma base aqui mais líquida, mais fluida, porque era uma pele mais natural, que era usada naquela época. Vou começar aplicando essa base aqui, que é um pouco mais fluida. A cobertura dela é média, mas vou aplicar ela mesma. Vou usar a esponja bem úmida, tá? E vou tentar espalhar essa quantidade aqui para o rosto inteiro, para fazer uma camada mais leve, tá? Vou vir com esse pinguinho de uma base um pouco mais clara, para fazer de corretivo aqui, ó, porque do colher é muito evidente e não vai dar um efeito bonito na maquiagem. Mas digamos que seria a mesma base. Ó, eu dou uma clareadinha. Pronto. O blush líquido deles era basicamente o nosso lip tint de hoje, que era uma misturinha, né? Com um corante, que no caso era pétalas de rosa. Eu vou vir com ele aqui já para fazer o efeito de blush com o meu próprio dedo. E ainda não selei, então quando eu selar vai ficar menos forte, menos evidente. Pronto, já apliquei. Vou agora aproveitar e vou passar logo uma camada na minha boca, para secar e depois fazer outra camada. O contorno era o contorno natural da boca, não diminuía nem a langava. Deixa secar, que aí quando eu faça a outra camada, vai ficar na cor que eu quero. Agora eu vou voltar com a minha esponjinha aqui para tirar o acúmulo. Mas, ó, acumulou bem pouquinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui abaixo da pálpebra. Na pálpebra acumulou mais, ó. Agora aqui embaixo acumulou bem pouquinho, mas vou tirar um pouquinho. E já vou vir com o meu pó. Vou fazer a técnica que eu uso sempre, que é o bacon aqui embaixo dos olhos. E esse pó, ele já vai acentuar o lip tint aqui da bochecha. Estou usando o pó da Ruby Rose, que eu adoro, da Nana. Vou colocar bastante, porque esse pó que eu vou usar para salvar o restante do olho. Então, pode colocar bastante aqui, o restante do rosto, a 10. Deixar esse pózinho descansando. Aqui onde eu tenho muitas linhas, vou colocar mais. E aqui no meu bigodinho chinês. Enquanto esse pó todo aqui descansa, eu já vou vir aqui na minha pálpebra, eu vou tirar, ó. Eu passei só base, tá? Aqui em cima. E aí eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Da SP Colors, que é um beijinho. Ela é uma coisa que é um pó compacto. Você pode usar um pó compacto ou da coisa da sua pele, ou mais claro. Eu vou pegar com o pincelzinho aqui, ó. Só para selar o olho, ó. Vou dando batidinhas aqui, só para secar o que está molhado aqui. Porque eu não vou fazer sombra nesse olho. Quer dizer, não necessariamente. Tá? Vou adicionando aqui só com empurradinhas. Por exemplo, assim. Só para selar. No olho todo, tá? Até lá no seu. E deixa esse pó aqui embaixo descansando. Ó, quando eu selo, ele para de acumular aqui na dobrinha. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho, esponjinha. Vou pegar uma sombrinha preta. E vou fazer como se fosse um delineado só na raiz dos meus cílios, ó. Só para dar uma escurecidinha aqui. Tá vendo? Aí daqui eu já esfumo o que está marcado, ó. Eu vou só... Dando como se fosse uma esfumadinha, com a própria esponjinha, tá? Como eu falei, essa sombrinha antes eu usei o pincel. Mas é porque você pode usar o pó também, tá? Não fugiu muito a regra. Eu só usei uma sombrinha cor clarinha. Para selar, tá? E fica mais ou menos assim. Pego de novo aqui com a pontinha. Primeiro eu demarco só na linha, ó. Bem rente à raiz dos cílios. Para não ficar aparecendo branco aqui. Até o canto interno, ó. Aí agora eu vou ficar esfumadinho. Que aí quando eu fecho, eu abro o olho assim, ó. Vai ficar assim, né, filho? Já deu tempo da pele sugar tudo. Eu vou vir com o meu pincel, ó. E vou esfumar tudo. Espalhar esse pó para o rosto todo. Ó, agora você consegue ver que o blush já deu um acentuado por causa do pó. O que tiver aqui de acúmulo ser junto assim, ó. Isso selega bastante que sai todo o acúmulo, tá? E eu usei só o pó que estava no olho, tá? Para selar o rosto todo. Agora eu vou vir corrigindo a minha sobrancelha com o pincelzinho chanfrado. Da W136 da Matrilã. E eu vou usar a cor mais escura. Porque elas corrigiam com graxa, né? Então eu vou marcar bem essa brancelha. Começo aqui na parte de cima. Eu estou usando o preto, tá? Não existe a graxa marrom, né? Então eu vou preenchendo o tomeiro. Ó, eu preenchi primeiro daqui, ó. Depois eu venho mais com a sujeirinha preenchendo o início, ó. Para não ficar tão marcado a frente. Ó, bem pouquinho a diferença. Tá vendo? E você aí reclamando que não tem produto de maquiagem bom, produto caro. As ricas naquela época usavam graxa na cara, gente. A gente precisa usar graxa nos cílios. Será que não dava alergia se as mulheres não ficavam, assim, lá, cega? Eu não imagino usar graxa no olho. Mas, enfim, as ricas, tá? As pobre nem tinham nada, nem a graxa. Bom, que dentro era diferente, né? Mas eu sou muito adepta disso, de aproveitar produto por mais de uma função. Claro que a economia sempre é bom. Então, se a gente consegue adaptar um produto. Por exemplo, o lip tint que vai pra boca, dá pra usar no olho. Dá, ixi, dá pra fazer tanto pós com o lip tint? É ótimo. Porque isso aí você compra um produto só e tem vários produtos no mesmo produto, né? Vou terminar aqui. Agora eu vou vir com essa máscara de cílios da Ruby Rose. Que ela tem um negócio bem fininho. Então eu vou começar fazendo uma camada, tá? E vou fazer três camadas. Que era usar graxa também, né? Então isso elas usavam e abusavam. Porque a graxa era muito barata naquela época. Acho que até hoje ainda é barato a graxa, né? Então eu vou fazer três camadas aqui e já volto. Pronto. Ó o efeito da máscara. Agora eu vou passar o lápis dentro da minha linha d'água. Vou voltar com o meu lip tint aqui e fazer agora outra camada. Essa é a segunda, tá? Continuo passando assim a da linha da boca. Ó, assim ó, não tá nem me vendo aí. Apliquei mais uma camada de lip tint. E o resultado da maquiagem foi esse. Um vestidinho aqui com cara de década de 40. Dei umas emoladinhas no cabelo e um chapéuzinho que era muito usado na época. Se vocês querem ver um filme inspirado nessa década. É uma série, aliás. É As Telefonistas, pra quem nunca assistiu. Se passa na década de 40. Na Espanha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E quem ainda não me segue lá no Instagram. Vou deixar no Instagram o link aqui embaixo. Até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho